Turno, dia de voltar às urnas para escolher os prefeitos da capital e de Uberaba no Triângulo Mineiro. Então fique atento aos documentos necessários e aos horários. Os portões dos colégios eleitorais vão abrir pontualmente às 8 da manhã. Os eleitores têm até as 5 horas para escolher o candidato à prefeitura. Você sabe o que é preciso levar para garantir o voto? Deve comparecer a sessão eleitoral, munir de documento oficial com foto e o título eleitoral. Pode ser o físico, também pode ser o e-título.